E aí moleque, aqui é o Derek e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez estamos aqui no BO3 E tipo, na maioria das vezes que eu vou gravar um vídeo, eu entro no canal pra ver se faz bastante tempo que eu não jogo tal jogo E bom, a gente tá aqui no BO... pera, Gauntlet? Que porra é essa? É um mapa novo? Ah, pode crer, é o mapa das três estação lá, né? Acho que eles estão fazendo de novo aquele bagulho de liberar as DLCs e aí a gente pode jogar pra testar, sei lá, um bagulho assim Eu lembro que da última vez que aconteceu isso, eu fiquei em choque, tá ligado? E eu tava gravando, falei, mano, que isso? Eu tenho DLC, eu não sabia! Ai, ai, eu sou muito idiota Mas então, eu não ia nem ver se, tipo assim, fazia muito tempo que eu não gravava BO3 Porque eu tinha certeza que eu não gravava BO3 fazia 50 anos Porque, cara, eu não tava lembrando qual foi a última vez que eu joguei esse jogo aqui Mas então, aí pra minha surpresa e pra minha sorte, eu fui checar e... ui! E não faz tanto tempo... Caralho, isso aqui sempre choveu, mano Caralho, que da hora! Acho que nunca teve um mapa de código que, tipo, chove de dia, tá ligado? Pelo menos eu não consigo lembrar Sei lá, cara, eu não tô sentindo que eu jogo pouquíssimo esse jogo Quer dizer, deve ser porque eu não jogo realmente o jogo, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Ah, eu acho que foi nesse vídeo que o cara tentou me corrigir também Que eu falei que isso aqui é uma pistola O cara, não, isso aí é um revólver, né? Porra! Porra! Vai fazer uma puta diferença, tá ligado? Tô só... só pra piada, cara Só... ui! Nossa senhora, que violência, cara É, infelizmente a minha mira não tá muito em dia, não Morre você também, isso aí Nossa, agora que eu percebi, meu time tá sendo estuprado Olha, é aquilo que eu falei no vídeo de... ontem Ou... sei lá, dois dias atrás Que você nunca consegue entrar no time que tá ganhando, né? Pelo menos na maioria das vezes Olha só... uma MSMC Eu nunca usei ela, velho Meu Deus, vamos lá Vou fazer bom proveito dela aqui Eu não posso morrer, hein? Pelo amor de Deus Calma aí, Derek Antes de passar... Ah, vergonha... Isso, obrigado Ai, 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 ai Isso aí Não é pra passar vergonha aqui, não Ah! Filha da puta Eu acho esse jogo muito gostoso de jogar, sabe? Eu fico feliz que ele me dá um feeling de BO4 também Que a gente já vai treinando, né? Se não fosse pelo Double Jump Estaria perfeito Tipo assim, eu só estaria jogando ele, tá ligado? É que o Double Jump muda demais o jogo E aí eu sinto que... Né? Sei lá E por ele parecer demais o BO4 Tipo assim, eu sinto vontade de me healar Né? Quem tá mais por... Quer dizer, você nem tá... Caralho! Como assim? Como assim você me matou, cara? Eu tenho mais... Ai, ai... O que eu ia falar é... Tipo, ah, se você tá mais por dentro Você sabe que no BO4 você precisa se healar E tipo assim, na verdade você nem precisa estar muito por dentro, né? Isso aí é... Todo mundo sabe Você tem que se healar no BO4 A sua vida não heala sozinho E o que eu achei que ia ser um problema Mas não é O problema é que tipo assim Quando eu jogo BO3 Eu sinto vontade de me healar por... Por o jogo ser muito parecido Eu falo tipo esteticamente, sabe? Vai se fuder Vai tomar no cu Ah, mano, eu sempre faço isso Eu sempre cometo esse erro Toda vez que eu saio de uma partida, sei lá Eu entro no Instagram, né? Porque esse jogo aqui demora demais os loadings E aí eu vi uma mulher bonita Agora eu tô triste Vai tomar no cu Vou até abrir um supply drop aqui Não vai cair nada Entrega comum Foda-se, ó Que merda, que merda Meu Deus do céu Há um tempinho atrás Eu vi que vocês estavam falando Ah, Dereck, grava o BO3 Porque tem um modo só de sniper lá Não sei o que E na verdade eu nem sei Se tá tendo mais esse modo de sniper aqui no BO3 Depois dessa partida eu vou ver E aí a gente joga uma Se tiver ainda, né? Porque aconteceu a mesma coisa no Fortnite Tinha uma playlist só de sniper E eu ia gravar Só que aí eu acabei não gravando E a playlist acabou saindo Ou seja, não dá mais pra gravar Ou seja, eu me fudi mais uma vez Jogar de sniper aqui não é uma boa, sabe? Não é muito recomendado Esse jogo tem zero aim assist Eu não tô acostumado Tem double jump Vai dar merda Ui É isso aí Só nos quickscopes Na... Uuuuh Esse foi insano Esse foi insano Não ia falar nada insanos Mas aí... VRAW Uma coisa que dá pra sentir aqui também É que tipo assim Você sente muito... Ah, tá bom que eu errei esse tiro Eu ia falar que tipo assim Você se sente muito mais recompensado Por acertar o tiro mesmo aqui Do que em outros codos Sabe? Tipo, porra É fácil acertar um tiro cabalista É fácil tirar um tiro com... Meu Deus Olha o que eu fiz Eu não sei jogar uma flash nesse jogo Eu sou paté Tipo assim, vocês entendem o que eu quero dizer, né? É muito mais gostoso Você acertar um tiro difícil Do que um tiro fácil Eu até acho que tipo assim Por ser mais difícil Esse jogo aqui Deve ser o melhor Pra você treinar mesmo Pro BO4, sabe? Porque, pô Você é bom nesse jogo Você é bom em todos os outros, tá ligado? Mas como eu tenho double jump Eu não tenho saco mesmo pra jogar, sabe? Esse é o problema Não ter saco Agora que eu vi Olha só Aqui o Khan aí Foi o Cassio Tadashi Que pegou, né? A clantag dele é Skol Ai, ai Eu adoro Eu adoro COD Por causa disso, tá ligado? Você encontra todo tipo de gente Você encontra criança Você encontra alcoólatra É muito legal Que tiro, hein? Uuuuh Meu Deus Eu dei um single colateral, cara Porra Mais um eu pegava o COD Como assim não apareceu? Esse filha da puta Eu tentei ainda meter um all bang ali, mano Se pega o tanto que eu ia gritar Meu Deus Mas é isso aí, mano Olha só A gente até pegou mais um supply drop Vai, deixa eu abrir Eu vim encerrar o vídeo Mas, né, né Um comum mesmo Eu não tenho paciência pra ficar pegando Oh! Caralho Quer dizer Eu nunca Uma brete, né? Que bosta Mas pelo menos eu não tenho Legal, vai Por um momento eu pensei que era uma arma Tá ligado? Sei lá Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu gostei De se inscrever aqui no canal Ativa o sininho As minhas redes sociais estão aí na descrição Os meus dois vídeos mais recentes Estão aparecendo aí na tela Se você ainda não assistiu Vá lá e assista E é isso, demorou? É nóis Falou E fui